E aí pessoal, como é que é? Tudo tranquilo com vocês galera? Eu sou o André Felipe e hoje eu tô aqui pra bater um papo com vocês sobre qual iPhone comprar no ano de 2020. Tô com vários iPhones aqui na bancada, inclusive com esse iPhone 7 Plus que é o aparelho que eu uso aqui como meu retorno, aqui pra vocês verem, tá? Pra vocês terem noção que eu realmente uso esses aparelhos no meu dia a dia. Então se você tá pensando em comprar um iPhone agora em 2020, mas tá em dúvida de qual vale mais a pena, fica ligado nesse vídeo aqui. Pois é meu povo, comprar um iPhone é muito complicado porque primeiro, tem várias opções e segundo, geralmente o iPhone é uma parada que é cara. Tendo em vista isso daí, a quantidade de perguntas que eu recebo aqui no meu direct e lá, aqui no meu direct não né, aqui nos comentários e lá no direct do meu Instagram eu trouxe aqui pra vocês vários aparelhos, certo? Tem aqui desde o iPhone 7 até o iPhone 13 Pro Max que é o que eu uso atualmente como meu aparelho principal, certo? Também vou falar de alguns que não estão aqui e se você estiver pensando em comprar um iPhone aí com preço bacana, uma loja de confiança eu indico pra vocês a Hello iPhone que é a loja Apple super parceira do meu canal 100% da minha confiança e vocês podem confiar também. Bom pessoal, na hora de comprar um iPhone não necessariamente você tem que investir no aparelho mais caro do mercado que é aqui o caso do iPhone 13 Pro Max e também é bacana você não levar em consideração o mais barato hoje em dia você encontra funcionando belezinha aí, desde o iPhone 6S que recebeu o iOS 15, tá no 15.2 mas eu pessoal, eu não indico você pegar o iPhone 6S porque ele já não vai ser mais atualizado dá pra utilizar? Bom, dá pra utilizar, mas ele não vai ser atualizado aí nos próximos anos então eu indico vocês começarem, iniciarem lá no iPhone 7 Plus, que é esse aqui ó, tá vendo? ele tá conectado nesse carregador porque eu uso ele como meu retorno, então eu deixo ele já ligado o iPhone 7 Plus é um aparelho que tem uma tela bacana, tem leitor de impressão digitais ele tem resistência água IP67, o que é muito bom, as câmeras são boas, tá? e ele ainda vai receber pelo menos mais aí um ano de atualização, ele vai parar pelo menos no iOS 16 talvez no iOS 17, então esse é um aparelho que talvez valha a pena e também ele tem uma bateria que é melhor que a bateria do iPhone 6S, beleza? deixei claro isso aqui pra vocês, a gente entra agora nos aparelhos que realmente dá pra você investir uma grana e usar aí por uns 3 anos talvez, a gente começa aqui no iPhone 8, tá? o iPhone 8 foi um aparelho que foi lançado junto com o iPhone X, tá? o iPhone X, aquele iPhone bonitão e ele tem, pessoal, um processador que é o M11 da própria Apple, tá? o processador é o M11, ele tem aqui 2 GB de memória RAM, o que é pouco na minha opinião, certo? 3 GB pra mim ser o ideal, mas esses dois aqui ainda dá pra você usar tranquilo, tá? então é um aparelho que vai ter câmeras boas, tá? tem um desempenho interessante ainda, pra você que quer entrar no mundo Apple e não quer gastar tanto, né? talvez você queira um aparelho pra usar nas redes sociais da empresa, né? pra tirar fotos ali do seu estabelecimento o iPhone 8 com certeza pode ser esse aparelho, que ele ainda dá um caldo bem bacana tem proteção IP67 também contra água e poeira, beleza? então sim, o iPhone 8 é um aparelho que eu indico você investir a sua grana atualmente e, na minha opinião, é o mais barato que você vai encontrar inclusive ele tá mais barato que o iPhone 7 Plus, tá? então se você quer usar por mais tempo, talvez ele seja até mais interessante que o 7 Plus lembrando que ele não traz modo retrato, tá? ele não tem modo retrato se você quiser modo retrato, aí você vai ter que investir no iPhone 8 Plus o iPhone 8 Plus, que é o maiorzinho, tá? inclusive ele tem um display igualzinho ao display do iPhone 7 Plus é do mesmo tamanho, 5.5 polegadas, Full HD, certo? é aquele aparelho que ainda tem o leitor de impressão digitais tem duas câmeras na parte traseira o acabamento dele é bacana tem muita gente que gosta ainda do iPhone 8 Plus, certo? é um aparelho que sim, vai durar e vai durar até mais do que o 8 padrão porque ele tem 1GB a mais de memória RAM enquanto esse aqui tem 2, esse aqui tem 3 então o iPhone 8 Plus tem tudo que o iPhone 8 tem porém tem uma bateria melhor uma bateria que dá até pra você chegar no final do dia dependendo do seu tipo de usuário, beleza? e é um aparelho que ainda vai ser atualizado por pelo menos mais 2 anos, certo? então o iPhone 8 Plus com certeza é um aparelho que vale muito a pena de investir a sua grana eu não indico você pegar, por exemplo, o iPhone X, tá? o iPhone X, como vocês queiram falar eu particularmente prefiro pegar o iPhone XR ou XR, que é o próximo aí que foi descontinuado inclusive esse ano mas você ainda acha ele novo, tá? o iPhone XR é um aparelho que tem um display exatamente igual ao que é o display do iPhone 11, tá? então é exatamente igual 6.1 polegadas já nesse padrão aqui tem o Face ID, certo? tem modo retrato tanto na parte traseira só que ele não tem duas câmeras, né? na parte traseira tem o modo retrato aqui e modo retrato na frontal filma em 4K 60, certo? só que filma em Full HD na câmera frontal, tá? ele é praticamente um iPhone 11 só que com 3 GB de memória RAM, tá? então ali na... entre o X e o XR eu iria de XR ai André, mas e o iPhone XS, o XS? eu não iria de XS, por quê? porque o XS ele tem uma tela pequena, tá? a tela do XS é menor que essa tela aqui e bom, na minha opinião o XR é melhor porque tem bateria maior e também tem uma tela maior ai a gente vai pro iPhone grandão que é o iPhone XS Max esse vale a pena investir a sua grana porque ele tem uma bateria grande tá? uma bateria que dura bem, certo? tem um desempenho muito bom e tem um display enorme AMOLED então o iPhone XS Max vale muito a pena só que ai você vai ficar em dúvida entre ele e o iPhone 11, porque eles estão num preço bem parecido o iPhone XS Max e o iPhone 11 inclusive ali na faixa dos 4 mil reais eu particularmente prefiro ir no iPhone 11 por quê? o iPhone 11 vai ganhar em câmeras, certo? porque ele tem câmera wide, tem modo noturno tem câmera de 12 megapixels na parte frontal ele ganha em desempenho também, certo? e no caso ele vai perder em display o display do iPhone XS Max ou XS Max é melhor, tá? então basicamente é isso o iPhone XS Max ele tem um design mais bonito um display bem mais bacana mas perde na câmera pro iPhone 11 ah, agora eu entendi o iPhone 11, pessoal, ele é muito bom atualmente é o aparelho que eu mais indico pra vocês, tá? intermediário ali, geral é o que mais vale a pena, na minha opinião, tá? na casa dos 4 mil reais é o melhor iPhone que você pode comprar tem um desempenho muito bom tem aí câmeras muito bacanas com a câmera wide, ultra wide na verdade, tá? que é uma câmera que manda muito bem eu particularmente sou fã das câmeras do iPhone 11 e do iPhone XR também mas do iPhone 11 com certeza, tá? tem a proteção contra água e poeira IP68 que dá pra submergir, dá pra enfiar na água se você for doido igual eu, né? obviamente, eu não indico você enfiar na água mas dá pra enfiar caso você queira, beleza? então, na minha opinião, o iPhone 11 é o melhor que você pode comprar hoje melhor custo-benefício, tá? ele tem bateria boa, câmeras boas tem um bom desempenho boa quantidade de memória RAM enfim, é um aparelho que tá um ótimo custo-benefício André, o iPhone 11 Pro mesma coisa do iPhone XS, XS, normal é um aparelho que tem a tela pequena é um aparelho que, na escolha, eu iria de iPhone 11 porque o iPhone 11 ganha na bateria, tá? ele só tem uma câmera a mais, o 11 Pro, tá? mais o 11 Pro Max aí sim você vai dar um salto, tá? porque o iPhone 11 Pro Max ele tem muita bateria ele tem quase 4 mil miliamperes de bateria até aquela geração era o iPhone que durava mais a bateria e hoje também ainda é um dos iPhones que dura mais inclusive dura mais do que o 12 Pro Max iPhone 11 Pro Max tem um display enorme de 6.5 polegadas muito bacana câmeras de 12 megapixels modo noturno muito bacana desempenho nem se fala porque ele tem 4 GB de memória RAM também, tá? então, na geração do iPhone 11 é o iPhone 11 e o iPhone 11 Pro Max tá? André, você não falou do iPhone SE pessoal, o iPhone SE de segunda geração ele é um quebra galho ele é um aparelho pra você que não quer gastar nada mas que é um aparelho que tem um hardware bom e que tem uma câmera boa é claro talvez pra tirar foto de um animal ali no pet shop ou sei lá, foto de unha esse tipo de coisa não é um aparelho que eu realmente indico e falo nossa, vai do iPhone vai no iPhone SE que vai ser sucesso eu particularmente não tenho essa opinião, tá? então o iPhone 11 o principal 10R ali um dos bons também custo-benefício e o 8 pra quem quer iniciar na geração 12 do iPhone 12 tem o iPhone 12 mini 12, 12 Pro e 12 Pro Max testei todos eles o 12 mini é o mais barato porém é o que tem menor bateria e eu só indico o 12 mini se você tiver mãozinha muito pequenininha cara se a sua mãozinha for minúscula vai de 12 mini porque a bateria dele é ruim tá? mas no mais é um aparelho bacana com uma bateria ruim entre o 12 mini e o 11 eu prefiro ir no 11 porque ele tem uma tela melhor tem uma bateria melhor tá? perde uma coisinha ou outra mas o 12 mini tem essa vantagem tem a tecnologia 5G o que é bem bacana tá? bem bacana mesmo aí nós vamos pro iPhone 12 esse sim já vale mais a pena o iPhone 12 é praticamente o iPhone 11 só que com o display OLED nós temos agora o display XDR OLED na linha 12 o iPhone 12 mini também tem o display XDR OLED tá? então é um aparelho do mesmo tamanho do iPhone 11 mesma coisa mas que tem um design quadrado tem aí um desempenho melhor tem a tecnologia 5G o que é muito bom e tem modo noturno em todas as câmeras certo? essa é a vantagem do iPhone 12 sobre o iPhone 11 5G tela melhor câmera com modo noturno belezera? mas a bateria do iPhone 12 é pior do que a bateria do iPhone 11 ai André iPhone 12 Pro ó o iPhone 12 Pro ele já veio com a tela do tamanho da tela do iPhone 11 aí já ficou mais bacana mas ele tem a bateria muito fraca não tem muita vantagem tá pessoal o iPhone 12 Pro a única vantagem que ele tem é que ele tem 2GB a mais de memória RAM então eu saltaria pro 12 Pro Max que é praticamente a mesma coisa que do 13 Pro Max é praticamente a mesma coisa praticamente o mesmo tamanho o mesmo acabamento tá então é um aparelho que tem um display enorme de 6.5 polegadas um display muito bom não tem 60 Hz o que pra mim é uma uma desvantagem né uma fraqueza do aparelho tá na minha opinião é uma fraqueza e ó você chegou até aqui cara bora fazer um impacto bora me ajudar eu tô aqui com um plano de chegar a 200 mil inscritos nesse canal agora em 2022 será que vocês conseguem me ajudar é claro desce aqui embaixo se inscreve no meu canal e bora chegar aí nos 200 mil inscritos e pessoal eu gostaria de recapitular uma coisa aqui pra vocês que até o iPhone 8 Plus até o iPhone 8 Plus e o iPhone X não tinha proteção IP68 nem tinha eSIM a partir da linha XR né XR XS XS Max nós temos o IP67 pro XR e o IP68 pro XS e XS Max ou seja uma proteção maior contra a água e temos a tecnologia eSIM que dá pra você ter dois chips né um chip físico e um virtual nos seus iPhones a partir do iPhone XR tá então a partir do XR tem aí até o iPhone 13 13 chegando no iPhone 13 nós tivemos o iPhone 13 mini que na minha opinião hoje em dia tá um dos mais interessantes pra você investir por que pessoal porque ele tem tudo que o iPhone 13 padrão ou 13 Pro tem só que diminuído inclusive ele tem uma bateria muito melhor do que a bateria do iPhone 12 tá ele tá com a bateria muito melhor do que a bateria do iPhone 12 mini também eles aumentaram a bateria do iPhone 13 mini então ele é um aparelho de 5.4 polegadas pequenininho minúsculo mas que tem um desempenho surreal tem tecnologia 5G e pra quem tem mão pequena quem gosta de smartphone pequeno é uma ótima opção daí a gente vai pro iPhone 13 que não tem tanta vantagem em relação com o iPhone 12 não tá se você tem o 12 e quer trocar no 13 eu não iria tá eu não iria ó pessoal deixa aqui nos comentários qual que é a dúvida que você tem de qual iPhone você tem qual você quer qual você tá pensando em comprar porque o pessoal que acompanha aqui manja de tudo a galera que tá aqui todo dia manja de tudo e pode ajudar você tá se você tiver alguma dúvida deixa aqui embaixo que a galera te responde ou então deixa aqui a sua dúvida que eu também tento te responder mas enfim o iPhone 13 o que ele ganha do iPhone 12 o iPhone 13 tem câmeras melhores certo tem um display relativamente melhor praticamente né mas com note um pouquinho menor né nada de muito exorbitante ainda com 60 Hz certo então a diferença do iPhone 12 pro iPhone 13 é bateria e câmera basicamente não tem uma diferença assim nossa meu Deus exorbitante não tá vale a pena comprar o 13 vale vale a pena trocar o meu 12 pelo 13 eu não trocaria beleza aí nós entramos no 13 Pro meu amigo Pro e realmente dessa vez a Apple colocou um Pro de verdade tá o iPhone 13 Pro é exatamente igual ao iPhone 13 Pro Max só que menor com a tela de 6.1 polegadas que agora tem ali o notch menorzinho o notch pequeno certo tem o LiDAR certo que tá presente desde o iPhone 12 Pro que é um sensor 3D que serve pra escanear né o ambiente e tudo mais tem câmeras melhoradas agora em comparação inclusive com o iPhone 13 o 13 Pro tem câmeras melhoradas certo tem taxa de atualização de 120 Hz no seu display ok e tá com a bateria melhor também meu amigo tá com a bateria melhor então o iPhone 13 Pro dessa vez eu acho que é a primeira vez com o iPhone Pro né o iPhone Pro padrão sem ser o Pro Max vale a pena sim eu utilizei o iPhone 13 Pro acho que por um mês se eu não me engano tem alguns vídeos aqui você pode dar uma olhadinha e vale muito a pena você investir a sua grana nele com certeza e o iPhone 13 Pro Max aí a gente vai no que a Apple tem de melhor atualmente né que é um aparelho com a tela de 6.7 polegadas um aparelho que tem câmeras muito boas cara as câmeras do iPhone 13 Pro Max são realmente fora de série tá não tem o que falar das câmeras desse dispositivo um design muito bonito certo tem uma tela enorme já falei pra vocês é o que há de melhor tecnologia 5G tem aí desempenho de sobra com a 15 A14 Bionic certo tudo que você puder imaginar tudo que você espera de um iPhone de um aparelho esse aqui tem só que ele é bem mais caro esse aqui é justamente pra quem tá com grana pra gastar inclusive já tem análise dele aqui eu vou deixar aqui no card pra vocês clicarem então clica aqui no card se você quiser ver uma análise completa do iPhone 13 Pro Max caso você esteja pensando em comprar um e se você quiser comprar qualquer um iPhone ou qualquer dispositivo Apple vou deixar os contatos da Hello iPhone aqui embaixo vamos até os 200 mil inscritos aqui nesse canal dá um grau aí ajuda a gente é isso aí muito obrigado e até a próxima